Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me encara Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de história e de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você tá demorando uma eternidade